Boa tarde. Qual o nome completo do senhor? Cristina Correa de Rio. Sr. Cristina, o senhor é casado, solteiro, viúvo? Sou casado religioso. Onde eu estava? O nome dos seus pais completo? José de Rio de Janeiro da Silva, de Rio de Janeiro, Correia de Rio. A data de nascimento do senhor? 44 de junho de... 25 de junho de 1944. O endereço onde o senhor mora? Fazenda Chapadinha. A Avenida Chapadinha é número? A Fazenda Chapadinha. Ah, Fazenda Chapadinha. Fica perto de onde? A parte do Morro do Chapéu, que se pode faz aqui. Carolina Maranhão. É, isso. Eu vou passar a palavra ao advogado requerente, o senhor responde. Sou velho, dizendo ao senhor que o senhor preste compromissos e a verdade, sou velho que cometeu o crime falso e feche o mundo. Tá certo? Sim. Passada a palavra ao advogado requerente. Boa tarde, Sr. Cristina. Boa tarde. Sr. Cristina, o senhor conhece a Nola Rose Game já há bastante tempo? Conheço bastante tempo. Desde quando? Já tem mais de 10 anos que eu conheço. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. O senhor conheceu ela? Onde que ela morava? Morava na Fazenda Caminho Velho. Caminho Velho? Caminho Velho. Essa Fazenda de quem que é? Do Zé Caminho Velho. É, não tem nada a ver com ela, minha parede dela, esses ali moram, não é nada dela, né? Não, de jeito nenhum. Tá, é. E nessa Fazenda aí, ela mora até hoje nessa Fazenda? Moro até hoje. Até hoje? Até hoje. E ela mora com quem nessa Fazenda? Ela mora com um rapaz, não sei o que. O esposo dela, o companheiro dela? É, o companheiro dela. O companheiro dela. E qual que é o trabalho deles lá, o senhor? Galata, mexe lá. É um plantio. O plantio. É a roça? É a roça. É a roça. Grande? Tá vendo? É a roça negra, porque isso, o tamanho da roça é consoante à produção da pessoa. Se a pessoa aguentar trabalhar mais, ela implanta uma roça maior. Exatamente. E na casa dela, quem que trabalha lá com eles? Eles pagam empregado pra mexer com a roça? Eles têm trator? E esforço pro? É manual? É manual do braço? É. Ele tem trator? Não é não, né? Não é não. E, desde o tempo que o senhor conhece, uns 10 anos pra cá, o senhor falou que ela mora sempre no belo lugar, Caminho Velho. Alguma vez ela saiu de lá pra morar fora de um lugar, pra trabalhar na cidade. Eu conheço o meu também. E o companheiro dela? Eu também. Também não? Eu também. Certo. O senhor mora vizinho aí desse Caminho Velho, perto? Um pouco perto. Não é muito perto não, mas... O senhor já foi na matéria deles? Não, já. Passei lá. Há várias vezes eu passei lá. O senhor já viu ela trabalhando na roça? Não sei nem. No meio da roça, cantando, comendo? Já vi. Plantando, comendo. Então, nesse tempo todo o seu conhecimento sempre foi lá na roça. Sempre foi lá no Caminho Velho. O senhor conhece o companheiro dela? Qual a senhora é... Conheço. Conhece o tempo? É, conheço. O senhor conhece ele há mais tempo ou menos tempo que ela? Eu conheço. Ah, no mesmo tempo. Mais, no mesmo tempo? É, no mesmo tempo. Tá bom. Sem mais licença. Quanto tempo o senhor disse mesmo que conhece ela e o companheiro dela? Eu conheço ele há uns 12 anos pra lá. Uns 12 anos pra cá. Aí me diga uma coisa, como é que o senhor sabe que eles trabalham na roça? É porque sempre eu passo lá onde eles. E a gente tem contato aqui com o bar, a gente se encontra e vejo que eles trabalham em roça. O senhor conhece o pessoal que mora todo nessa região, né? Eu conheço bastante um pouco. Ah, tá certo. Você sabe que tem um depoimento.